Música Conseguimos achar o local, decidimos o local E é sobre isso, agora vamos comer gente, porque olha a fome tá brava Música É, olha que top Bom, já almoçamos, Sofia também já comeu o lanchinho dela Então agora estamos voltando para o estacionamento para pegar o carro E voltar para o hotel Bom, os papais estão na piscina, os papais, se a gente cê faz, eu não vou fazer nada A gente vai ver esse filme aqui, que estão falando muito, né E Dona Maria Olha a Peppa Pig E é sobre isso, gente Chegando no último dia de viagem, estamos aqui, ó Caraca, esse um golaço Arrasta, arrasta Vai cimento, vai cimento, vai cimento, vai cimento, amor e paixão Muda tudo Faz um golaço Faz um golaço Faz um golaço Faz um golaço Então dança Então dança Da piscaria Não quer ir embora Não quer ir embora? Da piscaria Tá bom Bom, agora a gente está de saída Já anoiteceu por aqui Estamos indo lá no centro de busos Na creperia que tem lá Achamos na internet, então vamos ver se é boa Gente, eu nem lembro se eu mostrei para vocês Essa daqui é a recepção daqui do hotel Olha, a gente entrou por ali Gente, essa cadeira aqui, esse sofá é muito surreal Hoje os manobristas colocaram o carro lá embaixo A gente vai descer aqui, ó Na outra tá ali Feliz e contente com a Dinda Tinha pousada à noite É isso Olha aqui o nome dela Bom, voltamos para a Rua das Pedras Para a gente ir na creperia Que tem aqui E tá lotado, gente Tá cheio A noite parece que o negócio fica melhor Olhem isso Os bares tudo cheio Ali a Rua da Rua da Rua da Rua da Rua está muito cheia Porque a gente vai pegar esse caminho ali Para ir Olha isso, gente Não dá Sério Fica tudo bem iluminado, olha Muito bacana, gente Venham em busos Nossa viagem já está acabando Amanhã de manhã Encerra o ciclo da pousada Bom, chegamos aqui na propriedade Bem lotada por sinal E vamos sentar para pedir um passo longe E vamos sentar para pedir um passo longe E vamos sentar para pedir um passo longe Bom gente, como vocês viram aí, comemos um crepe maravilhoso E vamos sentar para pedir um passo longe E vamos sentar para pedir um passo longe Que arraso Quem tem dom tem dom, hein? Estou chocada Meu Deus Muito bom, muito bom Vai encerrar a nossa viagem Música Redes sociais dele Ele arrasa Muito top Agora é a vez da tinta Gente, está muito igual, gente Olha isso Olha isso Olha lá Olha só Olha que legal Olha lá Olha lá Olha só Arrasou Demais Quem é aquele ali, filha? É o Elison É o Elison Caraca, com o cabelo ficou muito bom Legal Bem louco É o Elison É o Elison, amor É o Elison Caraca, hein Vai, faz de novo Ué 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 Cara, até foi engraçado Ué, mas ele implica com você, você está com ciúme Está com ciúme dele? Eu posso beijar ele, que é o seu filho Vai ver Vai ver Ih, ela punhou ali, ó Tá de boa Não, quando ela pegar uma foto dela Vai ficar quieta É muito engraçado É muito engraçado, filha É muito engraçado É muito engraçado A minha mãe sabe A minha mãe sabe, é Mamãe É Mamãe A minha mãe sabe É É A mamãe sabe É É Fala com o pessoal do canal É É É É Vai É É É Cuidado E aí, pessoal Agora vejo da mamãe ser desenhada Fazer uma caricatura dela Tá ficando top Bom, galera A gente vai tomar café aqui hoje Pra olhar ela Temos que dar um jeito Porque ela tava muito cansada E tem hora pra tomar café Então a gente precisava vir Gente Café da manhã Top Isso, gente Não dá Como que vai embora desse jeito? Não vai Ela segue dormindo Estamos de olho E é sobre isso, gente Às vezes é necessário No quarto A criança não ia ficar, né? Nós estamos aqui Olhando ela Estamos sentados aqui A ventania da gata Misericórdia Puts Estou lascado Parece bom Fim de viagem Não está bom Música Ai, que linda Elisa O que a Sofia pegou? Bom Estamos Indo embora Ai, gente Dá vontade de ficar aqui Bem mais tempo É sobre isso Viemos aqui pro quarto Gente Vou sentir saudade Mas em breve voltaremos Bom, gente Já estamos finalizando A nossa viagem Arrumamos nossas coisas Vamos sair daqui Meio dia E é isso O vídeo vai sair Uma semana depois da viagem Mas vai sair, né? Pra vocês E espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixe seu like Quem tiver pergunta Eu também vou fazer um 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 Fazer um destaque lá no Instagram O destaque vai ser tudo sobre a nossa viagem Onde a gente foi Na crepearia Centro de Búzios Rua das Pedras Tudo A pousada em si Então já deixe seu like No vídeo Já nos acompanha aqui também Compartilha Deixe seus comentários Acompanha a gente também no Instagram Que tá aqui embaixo E é isso E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E Bom, a viagem acabou Mas a gente decidiu encerrar aqui no Kian Bom, o Kian É um restaurante de japa Que tem esse tablet aqui A gente põe na opção rodízio completo E ele dá todas as opções Pra gente que estão dentro do rodízio Inclusive, gente As sobremesas Todas elas você também pode experimentar Você pede pelo tablet Aguarda E as coisas vão chegando aqui Encerrando nossa viagem Sofia tá ali Na batatinha E é isso Bom, o Dindo e a Dinda foram pra casa E como é aqui perto de casa A gente veio aqui por conta disso também O Dindo e a Dinda Gente, olha isso Eu amo essa sobremesa aqui É bem recheada É com Nutella e morão Não dá, de verdade Estamos encerrando aqui no Kian também E é isso, pessoal Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal